Fala pessoal, fazer aqui, aproveitar essa viagem a Foz do Iguaçu, vou testar a N-Max do RIC Primeira vez que eu vou rodar no N-Max E vai ser uma experiência legal porque essa moto aqui me surpreendeu muito durante a viagem E eu tenho algumas coisas para falar para vocês sobre essa moto aqui Que me surpreendeu muito e pode ter certeza que vai ser uma das motos que eu vou E eu chamo escuta de moto sim, vai ser uma das motos que eu mais irei recomendar aqui no canal, tá? Ela tem uma chave presencial que já está aqui na minha mochila, infelizmente eu não tenho o bolso Então ela tem uma chave presencial Aperta no freio dianteiro Freio traseiro, desculpa Freio dianteiro é esse, freio traseiro é esse, aperta o freio traseiro E aqui você liga O RIC ele tem um GPS, infelizmente eu não vou mexer, tá? Porque já está aqui na posição certinha Então está marcando aqui 36.2 km por litro Horário, trip, 2325 km Põe né, o misto do jeito que eu gosto, do jeito que eu gosto RPM, que é uma coisa que poucas scooters tem, né? Talvez essas novas Max Scooter tenham, mas poucas scooters tem E velocímetro Uma coisa interessante dessa scooter aqui É que Ela Lembrando, é uma scooter de 250 cilindradas Aí eu vou pedir desculpa se eu errar a cavalaria Mas eu acredito que são 21 cavalos Já está tudo certinho aqui O retrovisor Chave de presença, chave presencial O RIC está aí com a Intercepticon Ele já conhece bastante Eu já tive uma sitcom e a sitcom também tinha RPM Escuta extremamente Bem acabada Aqui você tem um botão para você levantar, elevar o banco Destravar o banco, destravar o O bocal do tanque Tem também porta-treco Aqui, porta-treco Outro porta-treco Eu não vou saber abrir agora Deve ser apertando O RIC bota dinheiro aqui para o pedágio Então está sendo bem prático Desde a viagem que a gente foi lá para Santa Catarina Ele que está pagando os pedágios E O detalhe dessa moto que eu ia falar Que eu acabei Mudando um pouquinho Falando de outra coisa Mas o que eu quero dizer é que essa moto foi premiada No ano que ela foi lançada Lá na Europa Ela foi premiada Pelo design dela E essa é uma das scooters mais lindas que eu já vi Tem a Forza 350 Que é belíssima Mas essa scooter aqui Ela está entre as mais belas que eu já vi A BS nos dois canais Conforto Segurança Porque ela tem controle de tração Bolha Que dá para elevar um pouco mais Eu não vou mexer Porque o RIC já deixou aí na posição certinha E Quero dizer para vocês O RIC ele fez Gente Essa escuta é surpreendente Vou dizer para vocês Por que eu estou tão impressionado Eu e o RIC saímos Estamos já viajando há cinco dias A gente está falando agora no dia Quatorze Seis dias Saímos dia oito de outubro De São Paulo Eu encontrei o RIC Lá em São Paulo Lá no Rodonel Eu saí de Campinas O RIC saiu de São Paulo Seguimos para Curitiba Encontramos o Marcão lá em Colombo Que é do lado de Curitiba Região metropolitana de Curitiba De lá nós fizemos Urubici Urubici nós fizemos Serra do Corvo Branco Galera Era Argila Porque a Serra do Corvo Branco Quando chove É argila e pedra Para você subir É um off-road É isso aí pessoal A gente pegou chuva Eu não sei se Esse vídeo vai entrar antes ou depois Do vídeo Da Serra do Corvo Branco Vocês vão Vão ver que Eu registrei o RIC subindo Ou pelo menos Eu fui na frente né Então realmente eu não Eu não tenho isso registrado Pela minha câmera Mas vocês vão ver no canal do RIC Papo na moto Vocês verão que ele subiu A Serra do Corvo Branco Não foi fácil O controle de tração ficou Corrigindo a moto A todo momento Ele não quis desligar Eu sei que muitos de vocês vão falar assim Pô mas por que ele não desligou Exatamente para ele não ter um acidente E ele quase teve acidente Algumas vezes Mas graças ao controle de tração Porque ele foi muito devagarzinho Tá gente Ele foi devagar Ele foi bem devagarzinho Tomando toda a precaução E ele subiu a Serra do Corvo Branco Tiramos foto A gente tem foto Se eu achar eu vou colocar aí no vídeo E desceu também A Serra do Corvo Branco Ele teve dificuldade Não foi fácil Esse pneu aqui não é feito para isso Essa moto não é feita para isso Mas ainda assim ele foi Guerreiro Gente Surpreendente Já já eu falo do comportamento dela Na rodovia Que me surpreendeu muito também Visto que eu não achava Que essa moto Que esse scooter Fosse feita Também para rodovia E sim dá para viajar com ela Mas calma Calma Que tem Alguns detalhes E é o seguinte O Rick também fez A Serra do Rio do Rastro Desceu Sob chuva e neblina Desceu Desceu bem A moto atendeu bem Rodovia Me surpreendeu muito A performance dela na rodovia Ultrapassando bitrem Carreta Acompanhando CB500X Do Marcão Acompanhando A Interceptor 650 Acompanhando A Shadow 750 Do Marco Schaffer Fizemos Santa Catarina Voltamos para o Paraná Viemos para cá Para Para Foz do Iguaçu E o Rick fez Tudo de forma Muito tranquila Seguindo 100 km por hora A gente manteve 100 km por hora Ele conseguiu fazer 39 km por litro Na rodovia A moto Essa escuta aqui Absurdamente econômica Na rodovia Se você não ultrapassar Os 100 km por hora Manter Um sapatinho 100 km por hora Ela vai te atender Super bem Não precisa Passar de 120 A gente conseguia O Rick fazia 120 km por hora Para ultrapassagens Ultrapassando bitrem Em picos de 120 Em picos de 110 Mas a gente conseguiu Fazer uma média De 100 km por hora Eu quero fazer Um adendo aqui No meio do vídeo Para falar que A posição de pilotagem É muito confortável Mesmo Uma pena que Acabei esquecendo De falar da posição De pilotagem Então eu estou fazendo Um adendo Infelizmente Não dá para você Esticar o pé Nessa moto Nessa scooter Não dá Você que é maior Você que é grandão Não dá Não tem condição nenhuma Diferente mesmo Até de scooters menores E você pode A N-Max por exemplo Você pode esticar o pé Aqui não dá Então você vai ter que Ficar aí com o pé Na plataforma A posição dos Retrovisores É excelente Fica aí Numa posição Muito confortável Banco confortável A densidade do banco Muito boa Claro que com o tempo Você vai sentir aí Dora lombar Mas a ergonomia Dessa escuta É muito boa Acabamento do painel Também bonito Do jeito que eu gosto O painel aí É misto Com as informações Ao centro Você usando Esse controle aqui Você vai mudando As informações Do painel Aqui virando Para a esquerda Você vai trocando Para a trip Se você Tocar aqui Para a direita Você muda também A parte de cima Eu vou deixar Aqui no consumo Médio Tem temperatura Ambiente Bem prático Aqui você tem Um ampejador Aqui para baixo Um ampejador Luz alta para cima Você tem aqui Os piscas Buzina Aqui você tem A pisca alerta E O comando Para você O corta Corta o motor Corta a corrente O que me deixou Mais impressionado Foi realmente O consumo Dessa escuta E A força dela Para ultrapassar Então quando o Rick Ele tinha necessidade De ultrapassar um bitrem Porque eu passava De boa Essa moto aí A interceptor Ela tem motor de sobra A minha preocupação Era o Rick Mas ele conseguia E aí vem O porém Qual é o porém Essa moto Essa escuta Ela dá para viajar Mas viagem Solo Solo Uma pessoa E bagagem Só O Rick Ele colocou a bagagem Embaixo Aqui são 8 litros De volume Para você carregar Bagagem Dá dois capacetes Aqui embaixo Dá muita coisa Então o Rick Colocou muita coisa Aqui embaixo do banco É praticamente um porta-mala E ele foi com a mochila E a mochila Ele colocou Todo o peso Da mochila No banco Na parte de trás Para ele não sofrer Com dores nas costas Ele foi super tranquilo Pilotamos aí em alguns momentos Mais de 10 horas Por dia E ele Pilotou tranquilo Sem queixas Em relação ao conforto E eu estou sentindo aqui Muito conforto O banco Posiciona bem a lombar Você vai na posição sentado Você não vai montado Você vai sentadinho E fácil de manobrar Muito fácil E a dificuldade E a dificuldade que o Rick Teve Outra observação Que eu também vi Isso na viagem É que o Rick Teve muita dificuldade De fazer curva Principalmente curvas Mais acentuadas Porque essa moto Ela não tem jogo Ela não tem jogo Para fazer curva Porque ela Se ele fizer muito deitado Pode pegar Na plataforma Que é essa parte de baixo Essa base Então ele tinha dificuldade Para fazer curva Rick é um motociclista Experiente Ele sabe fazer curva A questão não é Não saber fazer curva A questão é a segurança Porque o pneu É muito pequeno E a gente pegou Também períodos de chuva Neblina Chuva Pista molhada E o Rick Ele realmente Ele conseguiu Um desempenho Muito bom Com essa escuta Aqui Eu fiquei impressionado Então Vai ser uma das motos Que eu mais vou indicar Aqui no canal Pelo que eu vi Na rodovia Pelo que eu me impressionei Na rodovia Eu estou Percebendo aqui também Que a suspensão copia muito bem Pelo que eu percebi Também na viagem Copia bem Claro gente É uma escuta A lombar vai para o saco Com o tempo Toda escuta é assim A lombar não é A lombar é sacrificada Porque é uma escuta Né Mas Ainda assim Ela tem uma suspensa Muito bem calibrada Para uso urbano Para viagem Repito Uma pessoa Tio Chico Dá para levar garupa Eu e minha esposa Eu e meu esposo Viajarmos Não recomendo Por que? Relação Peso e potência Essa moto aqui É uma moto De 250 cilindradas 21 cavalos Galera 21 cavalos Não dá Você vai exigir Muito do motor Para ultrapassar um bitremio Você vai ter Uma certa dificuldade Com duas pessoas Tá? E vai consumir mais Agora Se você está sozinho Está com Ou sozinho Ou com a turma Quer viajar solo Cara Vai Vai Pega a estrada Não tem medo Você vai ter muito volume Aqui no Eu vou chamar de porta-mala Aqui embaixo Que é um porta-mala mesmo Você vai ter muito volume Para carregar coisa Além de você ter aí A possibilidade De você colocar um bauleto Atrás Na moto do Rio Que não tem Mas você pode colocar um bauleto Gente Dá muita carga Né? Legal Ela é confortável sim Claro que cansa Claro que Claro que A suspensão com o tempo Vai Vai incomodar Lombar Mas Outra coisa O preço dessa scooter Em torno de 30 mil reais É um preço bem salgado Para você pagar Uma scooter De 250 cilindradas Mas o conforto Que você vai ter Também na viagem Por esse parabrisa Aqui Que dá para levar Mais um pouquinho E eu ainda acho Que dá para comprar Um parabrisa Mais alto Ou colocar um defletor O Rick Ele não teve problemas Com insetos Nem com detrito Enquanto eu tive Meu capacete Ficou todo sujo E ele não Então deflete bem E protege bem Essa bolha Outra coisa Que eu percebi Ele não sentiu Tanto frio assim Quando a gente Estava subindo A serra Para a Urubici Eu enquanto Isso Eu estava Me congelando Fiquei completamente Congelado E essa Esse escudo frontal Protege bem Do frio E da chuva Então o Rick Ele se molhou menos Ele se protegeu Mais do frio Exatamente Por esse escudo Aqui Então você Que está Pensando em ter Uma moto Barra Scooter Para ir para o trabalho Você precisa ir mais Alinhado para o trabalho Não quer se molhar Em dia de chuva A scooter é perfeita Porque tem esse escudo frontal Que evita você se sujar Se molhar Sujar seu sapato Se você é um Executivo Um advogado Precisa usar um paletó Uma roupa mais refinada Um esporte fino Enfim Isso aqui é um Excelente veículo Para uso urbano Excelente veículo Para você fazer viagem Sim Estou recomendando Mas para viagem solo Não aconselho viagem Garupa Com Garupa E é isso Estou adorando O Rick disse Cara Dá uma volta Vai Dá uma volta Na cidade A gente está indo Agora para as cataratas E estou aproveitando Para fazer também O review Dessa moto Está certo? Queria que vocês deixassem Aqui os comentários E também A sua opinião Tá bom? Um beijo para vocês E até amanhã Troféu joinha Para essa escuta aqui Valeu Tchau 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 Tchau